Tiki, transforma! Ferroada! Peguei duas! Viajar! Unificar! Esperei tanto por esse momento! Meu desejo está ao meu alcance! Cada tempo! O que aconteceu? De pressa, sai voando! Nuru, Tiki, Black, combinado! Eu cuido do Bonato! Mas você não pode fazer nada contra ele! Não contra ele, mas ele não estava usando nossos pirátulos quando ficou invulnerável! Não pode fazer isso, Black! Tudo bem, docinho! A gente vai se ver de novo! Você sabe que somos um só! Faça um talismã pra Ladybug! Quer dizer pra Scarabella? Não, pra Ladybug mesmo! Talismã! Estão a clima! Tem a clima! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Não, 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 não!